Oi, gente! Gente, hoje estou aqui com a Grazi e hoje nós vamos trazer pra vocês penteados pra quem tá na transição capilar. Sabe quando você tá ali na transição? Você sabe muito bem que ficam as duas texturas e a gente sempre quer um penteado ali, às vezes na correria. Pra ajudar a disfarçar, esse vídeo aqui é pra você. Vou ajudar vocês a disfarçarem as partes lisas, principalmente no day after, porque a gente acorda e as partes lisas estão sempre bem alaçadas, sabe? É verdade. Então é sempre bom ter uns penteados ali na manga pra gente fazer no day after. E na minha transição eu usava muito penteado. Nossa, no day after era sempre penteado e dava muito certo. E você tá quanto tempo em transição, Grazi? Eu já tô um ano e dois meses em transição, já é bastante e dá pra dar uma disfarçada boa, mas também serve muito bem pra quem ainda tá começando a transição agora. Se inscrevam no canal da Grazi, gente, peguem as dicas aí de transição, ela posta receitinha caseira, posta finalização, enfim, várias coisas, né? Então se inscrevam lá, ela foi a vencedora do Desafio Mélios. Ah, e se vocês gostaram, cliquem muito aqui no gostei, tá bom? Vamos lá. Gente, eu vou começar com o que é batata, que eu sempre faço. É um dos mais rápidos. Eu só pego uma xuxinha aqui. Eu chamo de xuxinha, não sei como vocês chamam. Aí eu pego essa parte da frente, que geralmente quando eu durmo é a parte que fica mais amassada, sabe? Eu pego aqui na frente, divido aqui, nem divido muito certinho e prendo. Aí você pode fazer dos dois jeitos, você pode ou prender tudo ou você pode fazer meio que um coquinho, sabe? Pode também pegar um pouquinho de creme, eu vou pegar aqui já o creme da Salon Line. Aí eu gosto de pôr aqui pra trás da orelha. Aí eu faço aqui, puxo e ponho pra trás. Aí eu faço o mesmo do outro lado, puxo e ponho pra trás da orelha. O que você pode fazer também? Você pode dar uma arrumadinha, né? Eu vou pegar essa minha escovinha, você pode fazer com escova de dente, enfim, pra arrumar os baby hairs, assim. Mas não sou experto do baby hair, tá, gente? Pelo amor de Deus. Claro, mas dá pra dar um jeito. Aí eu dou uma arrumadinha aqui, ó. Faço uma curvinha aqui também, em cima. Acho que deu, né? Não mexo muito, não. Pego mais um pouquinho de creme. Isso aqui é vida, tá, gente? Você usa isso pra tudo. Pra finalizar, pra day after. Eu perdi as contas de quanto potinho desse aqui eu já acabei. Aí você vai fazendo do seu jeito, tá? Aqui atrás ele fica soltinho, né? Que a gente não terminou. Então eu só vou separar aqui e enrolar. Prenda na própria chuchinha a pontinha dele. Aí tá pronto o primeiro penteado. Próximo penteado eu já vou aproveitar essa divisão que eu fiz aqui. Vou deixar ela aqui guardadinha. Pego uma escovinha. Pode ser com o seu pente mesmo, mas que essa aqui eu acho mais fácil porque tem a divisãozinha. Divido aqui, pintinho. Põe aqui pra trás, né? Pra ajudar. E vou fazer torcidinho, assim. Gente, isso aqui é muito maravilhoso, sabe? Parece que você não está de day after quando você faz isso. Começar aqui desde o comecinho. Vou torcendo. Aí você vai pegando outro cabelo. Vai pegando e vai torcendo. Torci aqui, ó. Veio com grampinho. Prendo, deixa bem firminho. Você vê que ainda tá meio solto, você pega outro grampinho pra deixar firme ali. Não precisa dividir certinho não, tá? Gente, agora aqui a parte de cima. Se você não tiver muito volume no cabelo, você pode colocar alguma coisa aqui pra dar volume. Uma almofadinha, enfim. Vende em perfumaria, coisinha pra dar volume aqui nessa parte. Aí eu vou colocar aqui, vou deixar mais fofinho essa parte de cima. E vou prender atrás com grampinho também. Grampinho é vida também na transição. A transição, depois que você passa por ela, gente. Aí agora você só dá uma ajeitadinha aqui atrás. Se tiver muito liso, você pode pegar um pouquinho do gel creme, que eu uso muito isso aqui. Faça assim na mão e dá uma amassadinha ali pra ajeitar. Pode umedecer também. E pronto. Vamos pro próximo, que também é super facinho. Vou pegar, vou dividir aqui. Vou separar aqui. E também não precisa ser muito certinho não. Acho até que quando fica mais bagunçadinho, fica mais bonito. Aí eu vou fazer torcidinho de novo. Isso aqui salva, porque você não precisa fazer trança, sabe? Fazer trança embutida é mais complicado. Então fazendo enroladinho, ele ajuda super. Passo aqui pra trás da orelha e vou prender ele aqui atrás com grampinho também. Aí eu vou separar aqui do outro lado também e vou fazer enroladinho aqui também. Passa por trás da orelha e prende aqui embaixo. Faz tipo um arquinho, sabe? Com cabelo. Aí arruma aqui as partes que estão soltas. E é esse o penteado. Ah, e uma coisa que você pode fazer nesse também é que se atrás não tiver tão legal e você não quiser deixar solto, você também pode prender ele aqui, ó. Eu vou dar só uma voltinha aqui e aí já tem mais um penteado, tá vendo? Gente, agora eu vou fazer mais dois penteados aqui na Grazi. Dois penteados que eu fiz na minha transição. Ou penteados também que eu acho que pode dar certo aqui. Vamos lá. Eu vou começar dividindo aqui a lateral do cabelo dela com o pente. E eu vou dividir mais certinho, porque é o estilo do penteado, assim. Mais certinho mesmo. E aí eu vou separar a mecha aqui da frente. E o restante do cabelo eu vou prender aqui, pra depois a gente fazer o que a gente vai fazer aqui atrás. Agora eu vou pegar um pouquinho aqui do gel e vou aplicar aqui nessa mecha da franja, só pra dar mais firmeza e mais brilho. E aí eu vou fazer trancinhas aqui. Se você gostar, eu cobro bem baratinho. R$1.000 a penteada. Uou! Trança tudo até o finalzinho e dá uma fofadinha, assim, no cabelo. Vou aplicar um pouquinho mais de gel aqui. Agora eu tô usando o gel de babosa. E vou espalhando aqui, ó, bem rente a raiz mesmo. E aí eu também vou fazer uma trança aqui. Gente, fiz as duas trancinhas aqui. Eu vou prender o cabelo aqui bem de ladinho. Eu acho muito fofo esses penteados, assim, de ladinho, ó. Aí a trancinha a gente prende aqui atrás. Aí se você quiser, você pode fazer um coque aqui também. Prender assim, ó, bem chique pra uma festa, ó, graças. Você pode colocar umas pedrinhas aqui. Fica bem legal. E tá pronto o penteado. Agora, esse último penteado, eu confesso que é um dos que eu mais usava na minha transição. Que é o famoso coque estiloso. Você começa puxando aqui todo o cabelo. Puxa tudo, sem dó, se você doer, você fala, viu, graças? Porque eu não sou aquela pessoa mais delicada aqui, mas vamos lá. Aí agora a gente vai pegar o rabicó. Não é xuxinha, graças, é rabicó. Dá uma volta. Na segunda volta, a gente não vai terminar ela. E agora a gente vai ajeitando assim com uns grampos, ó. Pra dar uma modelada aqui no coque. E gente, é muito normal que na transição, ó, na ponta do coque fica sempre essas pontinhas, né? Então eu ia colocando uns grampinhos assim, ó. Pra não deixar o coque muito preso, né? Pequenininho, mas aí eu ia modelando assim com o grampo. Agora eu vou pegar uma bandana. Gente, eu usava muita bandana, muito, muito acessório. Tiara, lacinho, enfim. Agora eu vou pegar a escova e vou puxar um baby hair. Eu vou tentar puxar um baby hair, porque eu não estou garantindo nada. Nossa, eu amei. Foto, foto, foto. E tá pronto o nosso coque. Que bom, hein? E foram esses os nossos penteados pra transição capilar. A gente gravou com muito carinho pra vocês, né, Graça? Gente, eu amei demais esse coque aqui. Eu nunca consegui deixar o coque assim. Você viu que é bem fácil. É só a dica de não terminar a volta do rabicó. Bagunçadinho. Meio bagunçadinho. Colocar a bandana, gente. Dá pra fazer todo dia esse penteado. É maravilhoso. Contem pra gente aqui qual que foi o penteado preferido de vocês. Se vocês também estão em transição. A gente gravou um vídeo muito legal pro canal da Graça. Bate-papo sobre transição capilar, né? Então vai lá pro canal, gente. Porque ficou muito legal, muito especial. Essa conversa, esse bate-papo que a gente teve. E é isso. Um beijo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!